E aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com um jogo... Quando eu vi que esse jogo saiu e eu vi o trailer dele, eu não sabia nem que esse jogo estava sendo desenvolvido. Aliás, esse jogo ele já tem para o Playstation 4 e o Xbox One, vai fazer um ano. Eu não sabia, eu não fazia ideia disso. Mas quando eu vi que tinha disponível aqui nesse, eu chorei um pouquinho, escorreu uma lágrima. E eu falei, meu Deus, eu preciso desse jogo para agora, para ontem, né? Estava falando aqui do jogo do Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. E Yu-Gi-Oh! tem single player, tem multiplayer, tem online, tem decks. E enfim, vamos ver o que acontece. Eu sei que eu vi alguns reviews, nem todos muito positivos, mas... Aliás, alguns negativos, mas muito positivos. E a gente vai jogar o modo campanha, a gente vai começar juntos aqui, vai jogar um pouquinho... Olha, tem todas as séries do Yu-Gi-Oh! Meu Deus, é para chorar, caceta! Eu acompanhei só as duas primeiras, eu acompanhei o Yu-Gi-Oh! e o Yu-Gi-Oh! e o Yu-Gi-Oh! Mas tem como rever tudo, então a gente vai começar... Nossa, velho, que legal! Eu não sabia desse jogo, gente! Começa com o Duelist Kingdom, que é o Yu-Gi, e aquele brotherzinho dele, é o Joey, né? Esse amiguinho. Eu acho que o único problema é que ele não tem português, tá? Mesmo para Steam, não tem... É o Joey, ó, lembrei. Cacete! A gente era bobão, né? Programava mal para caralho o joguinho. Enfim, o que que é isso? Está no loading. Eu cortei tudo, porque a real é que dane ser historinha. A gente só quer realmente reviver as batalhas e viver cada um dos desafios. Eu acredito que essa aqui é a primeira partida que eu vou ter. A gente acabou de comprar cinco cartas. Eu não sei jogar. É a minha primeira impressão. Vamos fazer... Eu sei jogar Yu-Gi-Oh!, né? Joguei muito Yu-Gi-Oh! e tal. Bom, primeiro vamos sumorar um monstro. Os monstros manados... Na posição de ataque ou na defesa... Eu quero descer. Bom, esses aqui são quatro estrelas, eles podem descer sem nada. Esse cara aqui tem um efeito maneiro. Ah, eu pulei. Não, 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 não. Peraí, volta pra... Eita, nós devia ter... Ah, tá, ali aparece no cantinho. Qual que é o efeito desse brother aqui? Ninja Dog, que é o mestre do ninjutsu. Ele aprendeu a técnica de metamorfose no humano. Não, ele não é laranja. Esse aqui tem efeito, cacete. Ah, mas eu não consigo descer esse cara aqui não, velho. Eu posso mandar um face-up spells card do cemitério pra um monstro do oponente. Then target one monster, your opponent controls. Ok. Então eu preciso começar descendo qualquer coisa. Esse bicho aqui é meio... Ah, ele é bom, ele tem bastante ataque. Esse aqui tem bastante defesa. Então a gente vai descer esse aqui como? No modo de defesa. Porque ele não pode bater ainda porque eu sou o primeiro. Eu não sei se vocês sabem jogar Yu-Gi-Oh! Ah, a gente vai explicando algumas coisinhas. Eu não lembro também muito bem. Tá, aí se eu aperto o botão direito eu abro. Banner all monster controls. Ok. E aí eu vou terminar porque, né, já foi. Nossa, gostoso, hein? A jogabilidade, a princípio, dá pra fazer, pelo jeito, tudo com o mouse. Isso é muito bom. Ele desceu um bicho em pé e ele vai bater. Eu tenho dois minutos de defesa, mandei bem. Ele vai tomar aí um pouquinho de dano. Ok. Olha só essa treta aqui. Essa treta que eu não vou aguentar. Olha, isso aqui é bom, mano. É uma trap. Tá, e eu posso chamar um monstro que morrer. Beleza. Eu sobrevivi ao primeiro ataque. Eu pensei em colocar aqui no monstro. Porque eu sabia que ele ia tentar bater pra ver que monstro que era. E queria rodar nessa, né? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Esse cara aqui vai descer e já pode bater. Mas 1800 e 1850 eu vou apanhar. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vamos... O que que foi? Eu não tô na minha... Tá. Eu quero ir pra minha main phase 1. Por que eu não posso descer esse cara aqui? Select your banner of courage. Por quê? Ah, mano. Por que ele tá me ensinando tudo? Eu sei jogar, querido. Você não precisa disso aqui, não. Ai, cacete. Ele quer que eu faça tudo, véi. Tá, agora eu posso descer? Não, eu não vou virar esse cara aqui. Por que eu vou fazer isso? Isso. É esse cara aqui que eu quero summonar. Sumo. Ele não vai deixar. É sério? Mas ele não aguenta porrada. Ah, tá. Agora ele quer que... Ah, meu Deus do céu. Sério que eu peguei a partida do tutorial? Não precisa disso. Esse bicho aqui vai ter bônus de ataque. Eu vou bater e vou... Com outro eu vou dar na cara dele. Tá, e tem que ir na battle phase. Que é essa aqui. Ah, mano. Pô, eu já podia deixar eu tretar, velho. Eu aguentava o tranco aqui. Não ia apanhar, mano. Vazou um pouquinho no maluco. Ah, mas é gostoso. O jogo é gostoso. É que eu não devia ter posto, sei lá. Ah, bom. A primeira partida é pra você que pensar em comprar o jogo ou não, né? Ele é bem simples, né, mano? Ele nem é muito bonitinho. A gente fez. Ok. Putz, ele vai oficialmente me ensinar tudo. Ele não precisava, né? Mas tudo bem. Vamos aí. Ele desceu um monstro indefeso ali que a gente fica aí meio com o pé atrás. Mas vamos embora. E o que é isso aqui? Tá, eu ganho mais 700 de ataque. Ok. Não, ele não vai me deixar fazer nada. Eu posso sumonar esse cara. Tá, controle. Pô, eu não tenho nada no... Eu queria só bater, só. Posso só bater? Aquele monstro aqui é muito forte, né? Não, mas oficialmente eu não queria, não. Eu quero ir pra battle phase. Eu não quero descer aquele cara ainda, não. Ai. Ele não vai deixar, né? E não deixa! Que ódio! Ai, que saco. Ai, tem que fazer um tributo. Ok. É porque ele já tem... É de 5 e 6 estrelas, se não me engano. Tem um tributo. De 7 a 8 são dois tributos. 7 pra frente, sei lá. Bom, vamos tributar quem? Esse tem 1.000 e tá com 2.000, meu bom. Vai você, né, amiguinho? Ah, mano, ele quer até escureir quem que eu vou fazer de tributo, velho. Nossa, que bagulho chato, mano. Ai, nossa, é muito burro, mano. Seleciona o grave crush, ativa o efeito. Ok. Selecionar o banner of courage. Ah, entendi. Ele manda pro graveyard. Ok. O que que é isso? Ah! Entendi. Tá, foi boa essa tela do cara mesmo. E agora eu ativo o efeito? Porque como o monstro acabou de morrer, eu posso voltar ele aqui. Ok. Tá, vai. Eu vi se o palma funcionou. Tá, e tem mais um. Eu posso colocar o rush reckless, ativar o efeito. Ah, ele tá fazendo eu acabar com a partida o mais rápido possível. Tanto faz o monstro, como é que vai ganhar? Mas cadê o brother que ia voltar? Eu ativei tudo em sequência. Ok. Nossa, foi uma baita de uma jogada mesmo. O jogo, né? Eu reclamei, mas ele me ajudou aí pra fazer... Foi bonito, eu não teria feito isso, não. Mas tudo bem, é bom que a gente vai se acostumando com a gente, né? Faz muito tempo que eu não jogo, eu não lembro muito bem. Hum, olha, eu quase peguei, hein? Ah, não, eu peguei mesmo. Ganhei. Caraca, foi linda essa. O NPC me deu... Me deu tudo mastigadinho. Ah, tudo bem. Eu não quero chat, não, gente. Na moral. Tá. New duelist. Aí a gente linha as bagacinhas. Recipt deck. Carta. Isso aqui é tudo que eu ganho, né? Ok. Beleza. Vambora, então. Próximo. O coração das cartas, agora contra o Kaiba. Ó, quer ver que é Kaiba? Eu lembro também. E aí a gente vai na lojinha do professor lá. Dragão Branco de Arzabra. O Seto Kaiba. Esse era muito boa. Eu era muito viciado. Eu gostava muito. Só que na época eu era super pobrinhos, né? Então eu não tinha dinheiro pra comprar um dos decks originais. Então eu não podia jogar pra valer. Aí sofri preconceito na escola porque minhas cartas eram falsas. Foi suado. Foi tempos difíceis. Tempos difíceis. Ai, não tem problema. Vamos aí, querida. Ele cortou meu Dragão Branco. Ai, meu Deus. Bom, eu posso usar o deck da história ou do usuário. Eu vou usar o da história por enquanto. Porque eu ainda nem sei como é que está o meu deck. Então a princípio a gente vai entrar. O multiplayer disso aqui deve ser muito legal, velho. Ah, é tempo. Bang! Eu começo. Eu prefiro ser o primeiro aí. Quer dizer, eu não sei com que deck que eu estou jogando. Mas... Nossa, era muito bom esse jogo. Meu Deus do céu. Tá. O Raiz aqui destrói todos os monstros... Destrói o monster. E o oponente... Tá, do oponente. Isso aqui destrói todos os monstros no campo. Ó, por isso que eu comecei. Porque eu queria colocar uns bichos com uma defesa alta no modo de defesa. Coloca esse monstro tirado para baixo no modo de defesa. E beleza, vambora. É só o que eu quero fazer nessa aqui. Ah, o jogo está me deixando jogar agora. É gostoso. Eu queria saber... Se ferrou, ele vai me bater e não vai conseguir nada. Ok. Só que eu ainda não consigo virar e... Não consigo fazer nada, né? Ah, o que esse bichinho faz mesmo? Você pode descartar. E aí, eu não tomo dano. Hum... É tudo muito ruim, hein? Ai, ai. Eu poderia... Isso aqui pega todos os monstros só. O Raiz aqui, eu posso destruir esse monstro dele. Mas é que esse monstro é muito fraco. Ele não aguenta muita coisa, né? Então, o que eu vou fazer vai ser descer mais um monstro em modo de defesa. Será que é uma boa? Tô na dúvida. É, vamos aí, vai. Porque a princípio ele não consegue matar meus monstros. Ali é o Surrender, né? Quando você põe a mão em cima do seu baralho, você está desistindo. É muito simplinho, velho. É muito simplinho mesmo. Mas é bacana. Eu gosto... Olha, eu tento só revelar meu monstro. Ok. Ele desceu um monstro olhado pra baixo. Provavelmente tem umas traps ali. Um mago negro. O que é isso aqui? Eita! O que é isso? Tribute um dark monster. Eu tenho que... Eu tenho que descartar uma carta? Por quê? Oxi, por que que... Eu não entendi. Eu não li o que aconteceu. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu tenho que... Ah, eu posso mandar uma carta pro cemitério. Por que que eu fiz isso? Eu não entendi. Oficialmente eu não entendi o que aconteceu. Ok. Tá, é a minha vez. Eu não entendi. Não entendi mesmo. Beleza. A gente está conseguindo manter o controle aqui. Pô, eu perdi meu mago negro. Eu não saquei essa. Eu peço a carta dele aqui, ó. Cadê? Por quê? Ele não deixou descer. Eu não entendo. Aqui, beleza. Sacrifica um monstro. O seu oponente não leva dano até o próximo turno. Você pode olhar pra mão. E se você quiser, você pode destruir monstros que tenham... Ah, tá. Foi ele que destruiu meu mago negro. Ok. Entendi, entendi. Ele só que ficou um monstro pra destruir meu mago negro por causa do efeito daquela carta. Ok. Então. Eu acho que eu vou... Só avançar. Por que eu não aguento essa treta aqui, não? Eu vou tentar segurar o máximo possível. Vai que eu construí exódio, né? Que nem o desenho. Pra sódio. Meio de ataca e ainda não consegue me bater. Eu vou deixar ele descer por causa da cacete pra limpar esse campo. O que esse brother aqui faz? O que é isso aqui? Ah, tá. Ela fica ativa ali. Beleza. Se eu pegar um monstro, eu posso invocar ele e chamar outro. Ok. Eu vou segurar. Porque ele ainda não consegue varar minha defesa e eu posso, na hora que ele conseguir varar, eu posso descer um hijacki. Eu acho que daqui a pouco ele vai descer um dragão branco de olhos azuis. E ele vai descer agora. Beleza. Só que isso não é um problema pra mim. Olha, que legal, mano. Perfeitinho, véi. Pô, ao mesmo tempo que é meio bosta, é legal pro cacete. Vamos aí. Hum, o que que esse cara aqui faz? Tá. Nossa, o Yugi tem umas cartas muito merda mesmo, né? O que eu vou fazer neste momento vai ser ativar. Ele tinha que gastar mais um ataque, né, mano? Hum... Eu vou matar esse bicho dele? É melhor, né? Já me livrar logo dessa porcaria aí. Ele vai encher o saco. E aí eu desço esse sangã aqui. Porque se ele morrer, eu puxo mais um pedaço do... Eu acho talvez mais um pedaço desse bicho aqui. Vambora. Eu podia dar uns tapas na cara desse bobão, né? Eu vou bater na cara desse otário. Vou dar uma segurada, mas eu não vou não. Vou sentar o cacete mesmo. Ah, sério? Que ele tinha um negate attack? Ok. Pelo menos eu queimei aquela trap também, que tava ali uma cara. Já ia me encher o saco. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu tenho medo dele destruir meu titã. Mas como eu tô com um buraco negro aqui... Tô ligando muito não. E ele vai destruir meu titã agora, que se dá da mãe. Hum... Sim. Que efeito? Eu posso ativar algum efeito. É ele. Ativar o efeito. Eu posso anular um... Ah, não, mas... Ah, eu só não tomei dano. Não tinha problema tomar dano naquela altura do campeonato. Putz, vacilei, hein, mano? Tá, eu posso mandar ele pro graveyard. Eu vou ativar esse efeito aqui. Ele vai pro graveyard e ele vai pro cemitério, né? E eu puxo um monstro com o efeito dele. 4.500 de ataque. Nossa, olha esse deck do Yugi. Só por Deus, irmão. Pior que eu não sei nem se ele puxa pra mão ou se ele puxa pro campo. Eu não li isso, velho. Mas eu vou pegar esse cara aqui porque ele me ajuda a segurar a parte de uma cara. Tá. Beleza. Ele tem ali no modo defesa. Ok. Não. Ai, cacete. Gente, o deck do Yugi é muito ruim, né, mano? Ele fica jogando em cima do Exodia. Eu não vou você jogar em cima de Exodia, velho. Tinha muito cara que fazia isso. Ó, vai tomar 700 de dano. Eu tô dando... Eu tô... Tinha dano nele só no modo de defesa com meus soldados gigantes de pedra ali. Mais uma parte do Exodia. 1300, 1300. Qual é o efeito disso aqui? Ah, é normal o Monsters. Ok. Eu não sei que ele é um normal ainda. Todos os meus têm efeito. Eu vou descer esse cara aqui no modo de defesa. Se ele morrer, não tem problema. Vamos terminar essa fase aqui. Ele ganhou vida. Ok. Lá. Bateu, matou e eu puxo um Monsters com menos de 1500 de ataque. Eu posso puxar ela que ajuda a segurar um pouco mais. Ou eu posso segurar esse bobão aí que... Difícil, hein? Difícil decisão, queridos. Pior que o deck do Yogi é muito ruim mesmo. Acho que eu vou sacar o Guerreiro Guardião Celta. Por quê? Eu quero descer ele e matar esse bicho aqui. Eu consigo. Beleza, eu consigo. Não sei que ele ia anonimar o ataque da mesma maneira Sim, ativar o Harf of the Underdog Boa Sempre que eu saco uma carta normal Eu posso mostrar ela e sacar mais uma carta Que no caso foi essa aqui Interessante Vou deixar esse brother aqui na defesa E eu vou sumonar esse brother aqui Ele ganhou mais 900 pontos de vida Sem problema, ultrapassou o limite Eu vou ativar o efeito dessa aqui pra comprar cartas Ah, mano, eu vou montar o Exoide Essa é a real Vamos pra Battle Phase e vamos tentar matar esse cara aqui Antes que ele me enche mais o saco Ai, negou meu ataque Sabia que ia ter uma trapzinha babaca dessa Cacetobas Beleza, tá tranquilo A gente tá com o guerreiro cavaleiro Gaia Como é que era o nome? Não lembro dele em português não Peraí, ó Botou o nodo dele Tem nada pra fazer Se ferrou Se ferrou, bobão Ativa o efeito também Eu mostro a carta e puxo outra Olha aí Espadas da luz reveladora Muito boa essa carta, eu lembro Então eu vou fazer o seguinte Vou dar uma investida hard nele Ó Então você vai pro modo de ataque Certo? Bichinho com 1200 você consegue bater A gente tem 1400 pra dar na cara dele Eu vou descer esse bicho besta aqui Porque eu queria Eu quero sacrificar ele Porque ele é meio merda Fase de batalha, ok? Então o ataque mais baixo é seu Você mata ele Você pode bater na cara E você pode bater na cara também Vambora And fails O cara tem duas cartas na mão Eu tenho cinco Controle de campo Eu tô muito tranquilo nessa partida Pra ele virar isso aqui Ah, é sério? Só porque eu ia falar mal Vou tomar Vou tomar Baita de um dano na cara Mas muito feio os gráficos do jogo, né? Puta vida O cara nem pra desenhar um negocinho bonito Mas o jogo é maneiro Ele respeita o jogo, né? Sim Vamos ativar de novo E o guia queima a carta na mão? Acho que não, né? Não tem limite Olha o monstro que renasce, cuzão Só que então Eu tenho um problema muito grave agora O fato de que ele tem um dragão branco de olhos azuis Eu não tenho nenhum monstro que segure esta porcaria Né? Não tenho mesmo Eu vou gastar Ah, o meu monstro reborn pode pegar do cemitério dele? Tchá! Consigo, consigo do cemitério dele também Então vou fazer o seguinte Vou usar o monstro que renasce E puxar O dragão branco de olhos azuis dele Boa, garoto! Melhor carta, cuzão Na posição de ataque Obviamente Eu acho que eu vou sacrificar o meu Ah, mano Eu precisava muito de Sério Eu precisava muito De um apoio aqui, né? Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu consigo descer algum monstro também? Vou descer esse aqui que é meio merda Aí eu vou pra battle phase Certo? A gente vai sacrificar dragão branco de olhos azuis em dragão branco de olhos azuis Ah, eu posso atacar na cara dele? Não, eu preciso limpar o campo dele Isso que eu não lembro Eu confundo os jogos, mano Mas vambora, vai Foi sacrifício por sacrifício ali Dei dano pra cacete Ele precisa dar um jeito de se defender na próxima Que eu acho que ele não vai conseguir, não Eu acho que eu vou ganhar essa aqui Pô, pra quem nem lembrava do jogo Eu demorei um pouquinho Mas ganhei bonito, né? Ih, já era Acabou GG, easy GG, easy peasy Ainda vou ativar o efeito do meu Heart of the Underdog Revelei Puxei mais cartas Peguei um Spalding Circle Vamos fazer aquele ataque, brother Uia Ah, peraí Vamos dar Vamos dar um Vamos humilhar, velho Eu tenho que tributar dois Ok Pode tributar dois Vamos tributar esse que é merda E esse aqui que também é meio merda Vambora Aí já puxei o guerreiro, o cavaleiro Gaia Não lembro o nome dos caras em português Se lembrar, mandei nos comentários E aí, vambora Eu vou dar mil e trezentinhos de leve Aqui pra sobrar setecentos Entendeu? E agora, mano Aqui, ó Tchá Vencemos, mano Pois é Vou parar por aqui Vou falar que eu fiquei muito feliz Por ver esse jogo Caguei pras animações Pras historinhas Mas eu achei muito legal Jogando É legal É divertido É divertido Não é um baita do meu jogo, não Paguei acho quarenta reais Proficialmente não vale Pelo menos Não sei se eu liguei tanto assim Mas é bem divertido Agora tem mais aí Batalha Olha, tem muita batalha, mano Caraca Tem as várias fases do desenho, né Mas eu acho que seria mais legal você produzir o seu O seu próprio deck, né Eu ainda não vi como é que funciona o deck edit aqui Ó, a gente tem bastante coisa, velho A gente tem bastante coisa já disponível Realmente dá aí pra brincar bastante Deck de estrutura básica A gente pode fazer um deck aí nosso Ó, Fusion, Basic Então tem muita opção Talvez vale a pena dar uma fuçada Talvez seja interessante Cards extras Olha que legal, velho Tem bastante coisa Dá pra fuçar Tem lojinha pra comprar mais cards Ó, eu tô com quatro mil de dinheiro Então eu posso vir aqui Eu posso comprar o O boost daquele carinha ali, ó Então tem card opening Tudo pro dinheiro em game Isso é bem legal Eu não vou comprar mais não Ó, por geração a gente pode liberar as cartas Pô, legal, mano Legal mesmo Um baita de um jogo aí Pra quem curte o game Pra quem tava com saudade Fica aí a dica É legal Tá na Steam Tem pra Play 4 que eu vi Tem pra Xbox One também que eu vi É, Legacy of the Duelists É o nome Se você está com a casa dele Não vai que a gente traz mais Eu duvido que vá se rolar Mas enfim Não precisa deixar aí no ar Muito obrigado por terem assistido Beijinho nas suas bundinhas Até a próxima, mano E valeu Yu-Gi-Oh!